Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados e cumprimento efusivamente a delegação que vem da cidade de Santarém, nomeadamente o meu caro amigo, o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves, partilhando com todos que, tal como o Sr. Deputado Manuel Afonso, temos acompanhado o Sr. Presidente no Executivo e, portanto, este assunto, este Mavu, este Museu de Abril e dos Valores Universais, é um tema que a nós nos diz muito e que queremos aqui sensibilizar toda a comissão para a sua criação, para que consigamos transformar este desejo de todos numa efetiva edificação na cidade de Santarém, porque Santarém é uma cidade em que se faz história. Santarém é uma cidade que, por todo o seu território, chamemos-lhe assim, tem vincadas marcas de uma história, da história de Portugal e, neste caso, é uma cidade de onde nasceu um movimento que viria a dar fruto naquela que foi a Revolução do 25 de Abril de 1974. O Mavu, a ser criado nesta Escola Prática de Cavalaria, visa salientar, como o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves há pouco já referiu, os valores da história que sustentaram a ação do 25 de Abril e que se fundamentam, obviamente, nos valores universais e nos direitos humanos, de modo a afirmar Santarém como fundamental para a compreensão do 25 de Abril, dos valores universais e da democracia em Portugal. Obviamente, com particular destaque para a Escola Prática de Cavalaria e para Salgueiro Maia, no contexto da defesa desses mesmos valores e ideais. A Escola Prática de Cavalaria esteve em funcionamento em Santarém desde 1955, tendo cessado a sua atividade em 2006, mas sendo desativada em 2013. E o nome de Salgueiro Maia ficará para sempre ligado a esta escola porque foi na madrugada de 25 de Abril de 1974 que se marchou sobre Lisboa e se ocupou o terreiro do Paço e, posteriormente, houve o cerco do quartel do Carmo para obrigar o chefe do Governo a render-se. É, portanto, esta força comandada por Salgueiro Maia, um homem que foi um exemplo para todos, é, constitui um exemplo para todos nós portugueses e que foi um cidadão, um comandante determinante para a história da nossa democracia. Eu gostava de sucintamente dizer o seguinte, este Mavu é um sonho, é um projeto que começou a ser delineado em 2014-15, mas que em 2016 teve teve a sua primeira efetividade, que foi a criação da comissão para a instalação deste museu. Esta comissão foi constituída por ilustres figuras da cidade de Santarém, não só, que contribuíram na investigação, na parte museológica, na arquitetura, na comunicação, na imagem, na divulgação, na dinamização de um verdadeiro museu que promova, como disse o Dr. Luís Mata, que promova não só a divulgação da história, mas que nos permita sentir, quando estamos a visitar este museu, que nos permita sentir os sons, as imagens e que possamos viver em contexto real aquela que foi a Revolução do 25 de Abril. E, portanto, a comissão foi logo criada em 2016, tomou posse no ano seguinte. Entretanto, em 2019, a própria DGPC, Direção-Geral de Património Cultural, faz uma visita ao espaço, conhece os intuitos do município de Santarém e a Ordem dos Arquitetos foi desafiada também a criar um museu que contemplasse todos estes objetivos que o município tinha delineado. Em 2021, abre um concurso público para a elaboração do projeto. Existem vários alunos da Faculdade de Arquitetura que concorreram a este projeto, que teve um prémio financeiro e que foi também aliciante para os mesmos. E, mais recentemente, em julho de 2022, Santarém recebeu a visita da Sra. Secretária de Estado da Cultura, Dr. Isabel Cordeiro, tendo o Sr. Presidente do Município, na altura, já solicitado à Sra. Secretária de Estado que houvesse um envolvimento do Ministério da Cultura na viabilização deste projeto, nomeadamente criando uma linha de financiamento e havendo um apoio estatal relativamente à instalação deste espaço museológico, à semelhança do que aconteceu com o Forte Peniche ou com o Museu de Aljub. Também o Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, visitou as instalações, conheceu o projeto em agosto de 2022 e, na altura, destacou o aspecto inovador em termos museológicos da temática da democracia e apontou possibilidades para um desenvolvimento de uma avô. Portanto, o reconheceu e inovou, digamos assim, o local. E, portanto, aquilo que me apraz aqui registar é que tem havido um trabalho, um trabalho já com sete anos de construção daquele que possa ser um museu extraordinário e contemporâneo naquilo que aos valores da democracia diz respeito. Por outro lado, Santarém, por aquilo que dissemos relativamente à Escola Prática de Cavalaria e a Salgueiro Maia e também pela centralidade que tem relativamente ao território nacional, ficará, assim, acessível a todos os portugueses e a todos os estrangeiros que queiram conhecer um pouco mais desta nossa história. E, portanto, deixava o apelo último para terminar. Sra. Presidente, vamos em conjunto e todos apelar a que o nosso Ministério da Cultura possa permitir que este MAVU seja uma realidade em Portugal. Muito obrigada.